Olá pessoal, meu nome é Rufino Silvério e você está no canal Rufus Do It Yourself. Pessoal, hoje é um dia que eu estava ansioso para chegar, vamos fazer a fixação dos motores de passo da nossa CNC. Os motores que iremos utilizar são esses aqui, NEMA 23 15 KGF. Esse é um motor que, para a nossa necessidade, atenderá perfeitamente, ainda mais com as nossas polias de redução. Olha só pessoal, eu vou fixar esse motor de forma que os fios fiquem para o lado de cá, ok? Mas hoje não vamos preocupar com estética, apenas a montagem, a fixação dos motores. Pessoal, primeiro eu já vou fazer a fixação dessa polia aqui. No espaçamento correto. E agora nós vamos fazer o seguinte pessoal. Nós vamos colocar esse motor aqui. A gente tem uma folga aqui no motor. Olha, vamos colocar a correia. Passar a correia por dentro da polia aqui. Aqui ó, passei. Agora eu vou chegar ela no furo certo. Chegar o motor no furo certo. Já está. Agora faz o aperto dos parafusos. Eu não vou fazer o aperto total. Beleza. Ficou perfeito, cara. Uhul! Yeah, yeah! A corria ficou bem tensionada, ok? Não ficou frouxa e nem muito apertada. Está bem firme. E agora vamos para a fixação do outro lado. Vamos colocar a polia. Vamos espaçar ela da forma como ela vai ficar. Beleza, pessoal. Vamos colocar uma contraporca aqui. Beleza, vamos pegar uma correia. Deixa eu tirá-la daqui. Vamos colocar aqui. Aqui ó. Percebam que ó. Tem essa folga aqui no motor. Só para colocar a correia. Depois essa folga acaba quando eu chego no furo. Beleza, ó. Está folgada. Agora eu vou colocar o motor no lugar correto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza pessoal, maravilha aqui, vou mostrar para vocês, olha só a fixação, pelo lado de baixo, aqui a parte de trás, a correia é muito bem tensionada aqui. E é isso pessoal, agora vamos para o eixo Z. Pessoal, agora vamos fazer a fixação aqui no eixo Z, ok? E depois nós vamos para o eixo X. Vamos colocar a correia dentada. Ok, vamos voltar aqui o motor para o lugar certo. Ok, vamos lá. E agora vamos para o eixo X. Pessoal, aqui no eixo X nós teremos um suporte dessa forma. Só que temos que fazer algumas furações aqui e aqui, também as roscas, ok? Vamos lá? Pessoal, para isso, eu vou pegar primeiro uma broca bem fina, ok? Eu irei marcar esses furos. E aí, vamos lá? Ok. 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 Vou furar. com essa broca. Nós vamos furar até chegar no tamanho dessa broca 532, que vai ser o ideal. Para a gente fazer a rosca depois com o macho, ok? Vamos colocar um pouco mais grossa. Essa aqui é um oitavo. Ok, agora vamos para a broca ideal aqui. Ok, pessoal? Os machos vêm com três peças. Um que tem menos roscas no início, o médio que tem um pouco mais rosca e o último que tem rosca praticamente desde o início, ok? A gente começa com esse, depois é com o médio e depois é com o maior. Só que para o alumínio aqui ele é bem leve. Eu já vou direto, vou pegar o primeiro e depois o no último. Vou colocar um óleozinho aqui, só para ajudar a gente. começar pelo meio. Gosto de ir e voltar um pouco para não agarrar e quebrar o macho lá dentro. Ok, mas aqui já deu, a gente não precisa de muita rosca, ok? Uns oito milímetros de rosca já está bom. Vamos passar para o segundo. Agora, pessoal, vamos fazer o mesmo para essa outra peça. o bloco intermediário. Agora, pessoal, nós vamos fixar essa parte aqui e depois essa aqui, ok? Vamos lá? Agora, vamos fixar essa parte aqui. Pronto, pessoal. O suporte está montado. Agora, vamos fixar o nosso eixo X. Pessoal, agora, nós vamos fixar esse suporte aqui nessas duas porcas retangulares, ok? Eu tive que colocar essas porcas retangulares depois, tive que colocar agora porque eu havia esquecido, ok? Eu tive que tirar essa lateral e inserir as porcas retangulares, ok? Eu tive que tirar essa lateral e inserir as porcas aqui, mas vamos lá. Nós vamos regular essa distância de acordo com a distância que o motor tem que ficar. Olha só. Acho que é isso aqui. Vamos arredar. Vamos arredar. Ok. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Vou mostrar para vocês, pessoal, todos os detalhes de hoje na nossa montagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso pessoal, essa foi a nossa montagem de hoje. Eu vou ser sincero, eu estava ansioso por essa montagem, colocar os motores. A partir de agora a máquina já pode entrar em funcionamento e a gente testar alguns movimentos. Agradeço demais por você ter assistido a esse vídeo. Espero que se inscreva no canal, curta o vídeo, dá aquele joinha bacana aí. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até mais!